trouxe nebulosidade e chuva passageira. Amanhã o sol deve aparecer um pouco mais. O tempo firme predomina, mas ainda pode cair água num bairro ou outro. Sem grandes alertas. Já vamos então com o nosso giro, tá? Pela região. Carrancas, Andradas e Tumirim e Passos têm mínimas entre 11 e 18 graus e máximas na casa dos 23, 26 e até 28 graus. Pouso Alegre também deve ter pancadas isoladas. São esperados só 3 milímetros de chuva nessa quinta. Nos outros dias, ainda pode chover por causa da umidade que circula. Domingo, tem outra instabilidade. Essa vem acompanhada por uma onda de frio. Então a temperatura já cai bastante e olha o tanto de chuva que vem pela frente. Vai esfriar ainda mais na próxima semana. Essa tela mostra a previsão das máximas a partir de domingo. Varginha então pra você, máximas em queda dos 22 graus de domingo pra 18 graus na quinta-feira. Boa noite e até amanhã.